O presidente da casa sai sem nenhuma explicação, numa situação lamentável, mas um dos teatros políticos que ocorre em sul de Minas. Ele entende que é um ato discricionário, nós entendemos que é um ato ilegal o que ele praticou. Não, tudo bem, a polícia militar é polícia militar, tem que estar presente em qualquer lugar. A gente não critica a polícia porque a polícia está aí para preservar a ordem. Então não tem mais que preservar a ordem, não vai acontecer mais nada, acabou a sessão. Acabou a sessão por uma briguinha de sentar ou não sentar no lugar. E o vereador revoltado e com razão. O senhor presidente saiu sem dar explicação para a imprensa, encerrou a sessão. Eu acredito que seja a primeira vez na história do Brasil, a primeira vez na história do Brasil, e com a sessão legislativa é suspensa porque um legislador se recusa a sentar do lado do outro legislador. Entendo, depois o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário vai ressaltar se foi um ato arbitrário do presidente, porque não é motivo para acabar uma sessão. Se o vereador não quer sentar em algum local, se o regimento interno não prevê isso, o senhor presidente errou. Não é ato discricionário, seria um ato vinculado, teria que estar dentro do regimento interno. Tal vereador, tal partido, senta em tal local. Se uma pessoa é desafeta da outra e vai ficar sentado ao lado, por quê? A tendência é tumultuar, a tendência é encrencar. Não, não existe hierarquia, não existe hierarquia entre vereador para vereador. O regimento interno não fala, então o vereador tem que estar sentado. Então foi um ato ditador, foi um ato arbitrário, um ato arbitrário. No entendimento do senhor é isso? E o senhor vai entrar com uma representação civil e criminal contra isso? Eu já entrei, eu estou esperando a resposta do promotor, do juiz, aí eu sinto. Certo. Se vir lá de cima, entendeu? Se vir lá de cima eu vou sentar, mas ele queria acusar de mim que... Essas mesas podem afastar uma da outra ou essas são todas unidas? Essas são unidas. São todas unidas, então não tem como afastar. Não. E aí no caso, qual o vereador que eu acendo o senhor? O meu é aqui, ó. É. Dois anos eu sentei aqui. Dois anos eu sento aqui. Agora ele pegou e colocou ele na conta, o vereador não combina no meio. Uai. Você está entendendo? Isso é uma forma de respeito pra gente. Então ele colocou um desafeto entre dois vereadores? E o outro também, não combina com o outro. Não, ele colocou os dois que não combinam e um no meio. Tá, mas e... O Rafael alemão não combina com o vereador também. Tá, e essa desinteligência o que é? É de ato pessoal, por que vocês não combinam? Politicamente e pessoal também. Pessoal também. Entendeu? Então tá bom. Muito obrigado. Estamos aí. Vamos torcer pra ter registrado... Pra ter registrado um momento histórico no Brasil. Um presidente... Um presidente do Legislativo de Alterosa. Né? Qual que é o nome do presidente? É o senhor Gustavo. Doutor Gustavo Gaiano e Silva do DEM. Ah, ele é do DEM. O prefeito de Serrania também é do DEM. É um grande partido do DEM. Né? Partido do demônio. Só pode ser. Porque o prefeito de Serrania também já me processou e vai processar quantas vezes quiser. Porque... Estamos aqui. Gente, que lamentável, hein, o senhor Gustavo. Olha, o parque entendimento jurídico que eu tenho foi um ato arbitrário de vossa excelência. Encerrar uma sessão porque um vereador tem que sentar onde o senhor quer. Lamentável. Esse é o Brasil que não queremos.